Tudo o que nós ensinamos aqui é baseado no que a ONU prescreve para os Estados-membros. Passa por uma parte onde fala sobre proteção de civis, proteção da mulher, gender balance, que é o empoderamento da participação feminina nas operações de paz. Fala de direitos humanos, o direito internacional, basicamente relacionado aos conflitos. Para cada missão individualmente, nós direcionamos os militares, seja ela para Minustar no Haiti, seja ela para Minusca na República Centro-Africana, seja ela para Unifil no Líbano. Nós encaixamos o militar no cenário que ele vai viver lá. A minha vontade de participar de uma missão de paz começou muito antes da época em que eu entrei para o Exército. Eu ainda era civil nessa época e foi justamente quando houve o terremoto, em 2010, quando eu vi todas aquelas imagens pela TV. Ali eu tive já a vontade de poder participar, poder ajudar aquele povo, mas até então eu era civil. Fui desdobrada naquele país em maio de 2014, ficando lá até dezembro, 7 de dezembro de 2014. Eu fui tradutora e intérprete, eu era responsável por fazer a comunicação, a ponte, né, entre a companhia, entre o Brasil e a ONU. O Haiti me mostrou que minha vida era muito boa, porque lá o que eu encontrei foi muita miséria, muitas pessoas necessitadas de ajuda. Então eu posso dizer que nesse sentido o Haiti me transformou como pessoa. Olha, se nós já nascemos biologicamente com isso, eu não posso dizer. Mas eu sei que quando nós chegamos, nós estamos à frente ali da tropa, há sim um impacto na comunidade. A comunidade já começa a nos observar de uma outra forma, mais confortáveis. E elas estão mais abertas ao diálogo. E eu acredito sim que haja uma abertura maior. Quando a população vê que tem uma mulher ali no meio da tropa, vestida, uniformizada, fardada, eu acho que isso causa um impacto muito positivo, sim. Quando a gente vê aquela população tão carente, tão necessitada, pedindo para que a gente os traga para o Brasil, para ter uma vida melhor, a vontade é realmente a gente estender a mão e trazê-los para ter uma vida melhor. Só que, infelizmente, a gente não tem essa ingerência. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti